Entra, Márcia querida! Pelo amor de Deus, Doralice! Você não sabe em guarda-chuva aberta de casa da Azar! Azar? Azar é entrar em casa da Dicária com esse sem futuro. Isso sim é nauagoro. Guarda-chuva é moleza. Azar é andar do lado da Doralice, tá? Vocês se dão bem, né? Muito bem. O que é isso? O chinelo! O chinelo no chão virado! Isso é sinal de morte da mãe! Eita, meu Deus do céu! Não, não, não. Não desvira, não. Esse chinelo é meu. Por isso mesmo. Ela falou que isso aí, chinelo virado, mata a mãe. Não, psss. Fica quieto, não desvira. Qual o nome da senhora? É Márcia. Dona Márcia, é verdade que se virar os dois chinelos, a tia morre também, é? O que é isso? Dona Moça, por que a senhora resolveu morar num bairro como esse, hein? É memória afetiva. Meu pai era um empresário milionário. Ah! E ele começou aqui a vida dele no Bixiga, né? Ah! Eu tô pensando em fazer um centro cultural aqui em homenagem a ele. Eu fiz uma proposta pra Nina e pra Dona Alice e elas toparam! Agora eu queria te mostrar a parte de cima da casa, onde tá o meu. A minha suíte Top Plus Master. Não quer ver? É uma vista deslumbrante pra um mar de prédios. Vem! Aqui, aqui. Dora Alice, eu só posso andar por aqui, senão eu caio. Eu caio e quebro o dente. Fica à vontade. É que eu botei esse dente hoje. Essa Dona Márcia é cheia de superstição, né? Agora, o osso do Cris me deu uma ideia, hein? Uma ideia. Oi, pai. Américo, eu tive um pressentimento horrível. Pai, agora eu não posso falar com o senhor que eu tô no meio de uma ideia agora. Poupa, então, um pressentimento horrível é a ideia do Américo. É isso mesmo. Olha, Américo, não tem ideias. Não tem ideias, pelo amor de Deus. Pai, olha só. Depois eu falo com o senhor que agora eu vou fazer essa tal de Márcia mudar de ideia, tá bom? Tchau, tchau. Vou fazer mudar de ideia. Tá pensando, rapaz. Vocês podem confiar em mim, tá? Não repara a bagunça que nós estamos em obra. Reginaldo tá consertando o telhado. Ei, Reginaldo, a gente faz coisa bagunça aqui. Ai, só te lembrar que esse espaço-palácio, nossa senhora, o senhor é uma loucura isso aqui. Opa, opa. Oi. Márcia, olha, eu não tenho nada contra, tá? Mas eu só gosto de fazer bagunça com o mesmo sexo. Ô, pelo contrário. Ô, Márcia, você não me leva mal, tá? Mas eu só gosto de fazer, assim, bagunça com sexo oposto, tá? Ah, sim. Desculpa, tá, querida? Nada contra, nada contra, tá? Você não ouviu o trovão? Porque você tá tapando o espelho. Márcia, você é linda, não tapa o espelho. Você já ouviu falar que espelhos descobertos atraem raios? 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 Então descobre, pelo amor de Deus, vai que um raio desse leva o Américo pro raio que eu parta. Vamos, Américo. Vambora, cara, vambora. Eita porra! O que é isso? Olha o pesado. Olha o pesado. Olha o pesado. Olha o pesado, olha o pesado aí. Tá bom dia aí, amigo. Olha aí. Que maravilha. Olha o pesado. Ah! O osso! É... O osso... Não sabe o que é? Quando a gente construiu essa casa aqui, né? Tinha um cemitério aqui, né? Oi? Cemitério. Aham. Não só... Uhum. Sim, é cada dia. Tá bom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Desculpa, desculpa, dona Márcia. É porque é sempre uma senhora que passa aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo momento do texto e pede licença. Bobeira. Ai, meu Deus! Meu Deus! É, é ele mesmo que a gente recorre quando a barra pés. Ah, quer dizer que tem aqui uma alma penada vagando aqui pelo bexiga? É, por enquanto eles estão no bexiga. É só eles encontrarem o caminho do Morumbi que nunca mais eles voltam. Quer saber de uma coisa? Eu não fico aqui nem mais um minuto. Tá certa. Tchau. Tá lá, a gente entende, a senhora, né? Tchau! Tchau, querido. Acabou. Nem mais um minuto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, meu Deus! É uma batustada. Conseguimos! 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 A casa é nossa! A casa é nossa! A casa é nossa! Que bagunça é essa aqui? Que circo é esse que você montou? Cadê a Márcia? O que está acontecendo, Américo? Se é circo, eu não sei. Mas eu estou vendo uma palhaça na minha frente aqui, tá? Calma, calma. Eu vou falar mesmo. Olha só, você tentou dar uma de atiradora de faca pra cima de mim, mas eu coloquei a mulher barbada pra correr, tá bom? O que, Américo? É isso mesmo. O que você falou? É isso mesmo. Américo, agora você... Agora você... Américo, eu vou te falar uma coisa, viu? Américo, eu não... Eu estou no limite. Eu não vou mais fazer esse programa com você. Quem está no limite é o cartão da minha esposa Luciana, tá? Que está estouradaço. Fala merda, Américo. Fala merda. Fui estressada. Fui embora estressada. Sabe o que é isso? Estresse. Estresse. Fala merda. Fala merda. Fala merda.